E amor, você não faz ideia de como eu tô com saudade, amor O chuveiro tá quente, mas não chega perto do nosso calor Esfrega bem gostoso, bota o sabonete e deixa expulgar Até o espelho embaçado Saboneta, saboneta Esfrega no meu corpo, meu mãe Saboneta, saboneta Esfrega no meu corpo, nos pés da cabeça, mãe Saboneta, saboneta Como é que é, rapaz? Esfrega no meu corpo, nos pés da cabeça, mãe Saboneta, saboneta E para dessa, rapaz E falaram que esse negócio é bem gostosinho Você tá no banheiro E seu amor vem tomar banho com você, todo em sabonete E amor, você não faz ideia de como eu tô com saudade, amor O chuveiro tá quente, mas não chega perto do nosso calor Esfrega bem gostoso E deixa expulgar Até o espelho embaçado O saboneta O saboneta Se esfrega bem gostoso O saboneta O saboneta Esfrega bem gostoso, nos pés da cabeça, mãe Saboneta Que parada gostosa é essa no banheiro Se saboando com a sua deda velha O saboneta O saboneta Esfrega pro corpo, nos pés da cabeça E aí, G, Carlos? Ô, biche! Tamo junto, legal 75, 91, 50, 05, 30, demora É uma nova história Tchau, tchau